A minha comunidade, que eu nunca posso deixar de esquecer, a todos os meus segmentos, não vou falar nome para não esquecer ninguém. E quero agradecer também ao regente dessa casa, que é o nosso padroeiro, nosso São Sebastião. Uma salva de puma para o nosso padroeiro. Não está aqui no palco, mas está lá regendo a nossa bateria, o nosso Veste Marcão. Uma salva de puma para o super som, estandarte de ouro. E venho aqui agradecer também imensamente a nossa ala de compositores. Hoje é festa, é uma festa, é uma festa do nosso grego. Mas hoje nós estamos lançando aqui o nosso hino para o carnaval de 2024. E me sinto muito envadecido e orgulhoso com essa ala de compositores, que mais uma vez entregou uma obra-prima para o nosso paraíso no Tuiuti. Então venho aqui agradecer em nome, em nome da nossa diretoria, a nossa ala de compositores. Cláudio Russo, Moacir Luz, Pio Bertino, Tricolor, W Correia, Júlio Alves e Gustavo Clarão. Essa é a ala de compositores do paraíso do Tuiuti. Na ala de compositores, muito obrigado. Vou falar aqui com as palavras do Pichulé. Meu presidente, gratidão por ter sido escolhido o cantor do quilombo do samba e você me proporcionar esse hino. Pichulé, a responsabilidade vai ser sua, porque nós temos certeza que é mais um hino. E também não poderia deixar de agradecer nessa noite de hoje, tão brilhante, a nossa madrinha Maria Augusta. Uma salva de pão para a Maria Augusta. Eu estava lembrando que a Maria Augusta ali, eu era muito novinho, mas eu trabalhei para ela. Muito obrigado pela sua presença, minha madrinha. E venho aqui agradecer também a família do Lomão. Queria agradecer a presidente Cate. Cate, meu muito obrigado, minha parceira. Meu muito obrigado, meu muito obrigado mesmo pela sua presença. Gratidão de coração. Te conheço, sei quem você é. Me sinto muito orgulhoso e envadecido por ser seu amigo. Muito obrigado pela sua presença, pela presença da família Drummond e toda a família Imperatriz. Toda a minha gratidão da família Twin Tia. Gente, quero agradecer o que eu falei para vocês e agradecer todo o meu segmento. Hoje é uma noite histórica. Minha escola lição está linda, maravilhosa. E hoje nós vamos cantar o nosso hino do Carnaval de 2024. Mas antes da gente cantar o nosso hino, todos sabem que o nosso herreiro é o nosso herói. O nosso herói, João Cânio. O mestre Sala dos Mares. E hoje, quem está presente aqui hoje, é seu filho Caçulo, o Trandinho. Uma salva de palmas para o seu Trandinho. Isso é história, gente. Isso é história. Uma salva de palmas para o senhor, seu Trandinho. Muito obrigado por ser hoje que está aqui, dentro da nossa quadra, honrando aquele herói. Aquele herói que está na nossa mente e não vamos esquecer dele tão cedo, o nosso João Cânio. Pichulé, já falei demais. É bom, bom, que é a escuta samba. Vamos botar o couro para comer. Para que todos nós podamos conhecer mais um pouquinho, ao vivo, no samba do paraíso do Tundin, Carnaval de 2024. Vamos lá, pichuléia. Doutor, o programa foi paldão, presidente. O paraíso do Tundin não tem um samba enredo. E sim, um hino. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar muito. Eu quero chamar o palco, nesse exato momento, para mostrar o samba para vocês. E eu quero que vocês recebam com bastante aplauso. Eu quero vocês ovacionando essa grande cantora. Graça, Brasil! Não poderia deixar de aqui, não poderia deixar de apresentar a nossa amava musa, a nossa vez e caixa, que está aqui presente hoje. Na salva de bomba, a nossa amava musa, desde caixa. Muito obrigado, queridos. Grazi, eu quero lhe fazer um pedido, liga. Só um pedido. Só um pedido. Pode cantar. Eu quero que você mostre para esse povo um grande hino para a nossa querida Paraíso do Tundin. Canta para a gente! Que honra! Que responsabilidade, gente! Boa noite! Mais uma vez aqui. Presidente, muito obrigada. É você. Boa noite! Boa noite! Libertador O mar com as ondas de prata Escondia as costuras de prata Desde o tempo quando troéu com o tratador Pelo navio de guerra sem paz As costas pagadas por tantas marés No vento secou a mercura Castilho e tortura no coro e no corpés A casa de ti não sustenta temporais Venho dos papais pra saudar-me nas leis Lê, 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 mais um medo lutando E dizer nunca mais escravidão Mais um medo do amor E o irmão E dizer nunca mais escravidão Meu, meu A história foi vendida E tanta gente comovida Veio ao morto em salvação Amém Amnistia, Deus o perdi E o palácio de outra vez Preferiu a traição O luto dos primeiros A dor de antináspados O bruto da te ver Mais uma radical Glória Aos humildes fechadores E eu já posso achar O luto dos primeiros A dor de antináspados Aos humildes fechadores E o abril de antináspados O abril de antináspados O abril de antináspados A dor de antináspados O abril de antináspados Peço o povo do mundo e o dia Em verdade, meu coração Não desmai ao dia A cidade e o coração Peço o povo do mundo Peço o povo do mundo Malu... 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 Salve! Saúde! Que sambaço, né, gente? Quem gostou mais um aluno, mais um sombato